No mar, no mar, no mar, no mar ouve cantar No mar, no mar, no mar minha sereia, ela é sereia No mar, no mar, no mar, no mar ouve cantar No mar, no mar, no mar minha sereia, ela é sereia Que me deram para levar para a dona Jonaína no fundo do mar Que me deram para levar para a dona Jonaína no fundo do mar Um pente de osso, um pedaço de fita, para a dona Jonaína que ela é moça bonita Um pente de osso, um pedaço de fita, para a dona Jonaína que é moça bonita No mar, no mar, no mar, no mar ouve cantar No mar, no mar, no mar minha sereia, ela é sereia Oh, doceava, oh, doceava, oh, doceava minha mãe, selva rainha do mar Mãe d'água, seu tesouro é o mar As águas quando rolam fazem ondas Sereia quando canta faz chorar Vou jogar flores na praia, na luz da lua cheia Na areia onde beijada vai brincar A lua, a lua que clareia a nossa Umbanda Estrela de mamãe, o chão a parar E o mar que está cheio de pétalas e roças Reflete o manto azul de Emanjá E o mar que está cheio de pétalas e roças Reflete o manto azul de Emanjá Me leva, me leva, pro mar me leva Oh, Moisés, a rainha do mar Me leva, pro mar me leva Oh, Moisés, a rainha do mar Mas eu, eu já pulei sete ondas E alivi minha oferenda pra onda levar Montei um castelo de areia Onde o pescador semeia Seu amor a Emanjá Coloquei sete pontos pra beijada E fiquei as sete espadas Oh, Moisés, a rainha do mar Mãe d'água, seu tesouro está no fundo O seu brilho é tão profundo E nem as aguas do mar Oh, Janaína, nos dê sua proteção Te guardo no coração Eu de melhor importar Agora me leva, me leva, pro mar me leva Oh, Moisés, a rainha do mar Olha, me leva, me leva, pro mar me leva Oh, Moisés, a rainha do mar Mas olha as águas, as águas quando voam fazem rodas Sereia, a lua no canta, vai chorar Vou jogar flores na praia A luz da lua cheia A areia onde beijada vai brincar A lua, a lua que clareia a nossa Umbanda Estrela de mamãe, vou chorar pará E o mar que está cheio de pétalas de rosas Reflete o manda sul de Emanjá E o mar que está cheio de pétalas de rosas Reflete o manda sul de Emanjá Olha, me leva, me leva, pro mar me leva Oh, Moisés, a rainha do mar Me leva, pro mar me leva Oh, Moisés, a rainha do mar Mas eu, eu chamulei sete ondas Cabe-se de mim ou ferenda Pra onda levar Montei um castelo de areia Pode um beijado, você brilha Seu amor aí, Moisés Oh, vem, dez mil pontos pra beijada E fiquem as sete esparas Vou ver na jadeira, ma Mãe da água, seu tesouro está no fundo O seu brilho é tão profundo E nem as águas do mar Pois, Moisés, a rainha do mar Mãe da água, seu tesouro está no fundo O seu cantor vai chorar Vou jogar flores na praia Na luz, na lua cheia Na areia, onde beijada vai brincar E a lua, a lua que clareia a nossa Umbanda Estrela de mamãe, o chão a parada E o mar que está cheio de pétalas de rosas Reflete o manto azul de Emanjá E o mar que está cheio de pétalas de rosas Reflete o manto azul de Emanjá Me leva, me leva, me leva Oh, boi sereia, rainha Oh, me leva, me leva Pro mar, me leva Oh, boi sereia, rainha do mar Mas eu, eu já pulei sete ondas Já deixei-me oferenda Pra outra levar Montei um castelo de areia Onde o pescador se brilha Seu amor a Emanjá Morrei sete pontos pra beijada E fiquei a sete espadas Oh, eu já venho ao mar Mãe da água, seu tesouro está no fundo O seu brilho é tão profundo Que nem as águas do mar Roja, rainha Tudo é sua proteção De quanto no coração E hoje venho a lhe implorar Olha, me leva, me leva Pro mar, me leva Oh, boi sereia, rainha do mar Me leva, me leva Pro mar, me leva Oh, boi sereia, rainha do mar Olha, me leva, me leva Pro mar, me leva Pro mar, me leva Oh, boi sereia, rainha do mar Olha, me leva, me leva Pro mar, me leva Bonito Oh, boi sereia, rainha do mar Aaaaaa